Nossa, perdemos. Falou que aquele que der o tiro ali é hack. Perderam nada, vocês patam a Julinha. Julhão, né? Julhão, né? Nem vou jogar. Início da rodada. Ah, mas o Julhão é o pai da Julinha, tem gente dele. É. Chamei. Eu acertei o tiro nele. Ele tomou nade ainda, você jogou sua nade. Ele correu, ele tá red. Ele voltou assim, coca. Voltou, voltou. Voltou coca. Corta, 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 corta. Meu Deus do céu. Tá vindo os dois. Nossa, um deles tomou aneis. Era eu, tomei aneisinho. Deu tempo de corrida, né? Meu Deus. Mano, olha o que velho time dele. Tem esse roxado aí, mano. Só tem esse roxado aí, eu... Não escuto mais nada, mano. Não, ele vai virar. Cadê? Você matou o cara de polícia? Passo lá da parede. Nada. Ok. Abriu a porta, tá vindo pra frente. Ah, ele veio pela esquerda. Desce do buraco e lá, coca, oca. Tem que comer eles, então o outro vai vir, mano. Oca! Oh, tá já, tá já também. Direita, direita. Direito do buraco, direito do buraco. Os dois tão aí. Boa, nossa. Ele disse caramba, que mentira, kkkkk. Tá na janela. Tá colado agora, não dá pra pegar não. Tá mais profundo. Não, não é aquele cara que fica de galho no paredão. Acho que ele vem. Tô direito agora. A equipe bravo venceu. Me... O Carro morreu pro cara que fica de galho no paredão. Início da rodada. Porra, nunca perdi pra vá, gente. Vou trollar essa parte daqui só pra perder. Vem, voce. Vai lá, coca. Pega pra direita. Ah, mano. Nem deu pra ver se não. Mano, olha o time, aonde é que tá, véi. Eu? Eu? O time? Sua cabeça de P... Caracol tem um deck vai matar Julinha tá os dois coca tá os dois coca dentro do tanque se não me engano tá os dois dentro do tanque um matou a Julinha a equipe Alfa venceu não ganhei assistência a gente todo o cara varado é que tava três dias na janela do inicio da rodada virando pro lado de dentro o cara passou e só continua atirando sem sair do lugar meu deus olha lá gás que eu tomo duas assistência puxou outra escada não tem sentido o cara já tinha passado pra frente ah olha o chão jogando igual eu mano costa 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 vendeu ganada tem outra escada dentro do escritório costa brotou não tem espaço não brotou mesmo inicio da rodada tá dando tempo de chegar lá o cara tá rajando cara mano de AK sai fora mentir ai eu mostrei não só do meio eu abri muito tem um marcando o tanque lá tem ele tá na parte de dentro lá tem ele tá na parte de dentro lá tem um buraco ele deu o mesmo pulo três vezes e tá reclamando que me deu ai travei tá te marcando hein foca cola muito red muito red tá red não passou passou tá entrou foca com ele matou ah tá dando bom ele reclamou o que não é o que eu falei tem três e meio início da rodada ai ele tá lá pulando igual um retardado na escritório tem gente que fala meu deus tela é escritório e não meio retardado como se fosse um como se fosse um como se fosse um escritório e não meio retardado como se fosse um escritório não é no meio não e aí e aí vai dar desculpa que morreu esse time aí ele é diferencial nossa o neo me destruiu O cara falou que você tomou 5 tiros e não morreu. É, com certeza. O robô costuma falar essas coisas. Tá aqui, carro, meia vida. O cara quitou. Ele falou que eu vou colocar minha K2 e jogar série. Lá vai. Tava aqui no buraco, tava fora. Nossa, eu não paro a call já. Inicio da rodada. Eu não pego um respalde sempre. Jogo de bosta. Ei, meia, meia K2. Puxou. Ah, eu não me encerquei o céu. Té ali, gente. Eu não me encerquei o céu. Eu não me encerquei o céu. Tão co... Mano, eu não me encerquei o que eu fiz aqui. Tão tanque, tão tanque, tão tanque. Tão tanque. Puxa a cara, então. O que é isso? O que é isso? Tá, já tá. Calma, Tinha. Tô telando. Ele tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Deixa os dois ali com os dois esqueletes. Pode estar defusando, viu? Esse cara... Ele quis defusar escondidinho. Pô, o New Dark e o Neo, acho que tava com 100 de vida. Não, tava com 48, acho. Ah, eu tava... Red Ass. O cara da K2 não vai voltar logo, não, mano. O cara da K2 não vai voltar logo, não, mano. Ele não HD dele funcionou. Olha esse jogo me levando pra trás, mano. Fica aí, New Dark. Ei, Super Sex, deixa eu trombar você na próxima, sai ver o que é girar. Ah, não, tem mais um embaixo. Calma, eu quero sua tromba na próxima. Embaixo do K. Passa um personagem de fogo aqui, ó. Eu não consegui ver lá embaixo. O Neo de... O Neo de... O Neo da sua mira! Pode ter um chave aí, o Dark não tá vendo. Ele tava embaixo do K. Tem um passo costa, velho. Um passo. Pode ter reação jogando, velho. O maluco não tem reação literalmente. Costa, costa, velho, costa, Neo, costa, Neo, costa, Neo! Ah, né. Tá vendo? Tá vendo? O fone não falha, velho. Tade. Tendo o tanque, ele só fica lá. O cara ficou nervoso. Ué, por quê? Eu vim para os caracol, mano. Se pá já subiu. Ele disse isso aqui, ó. Passou já. Deixa eu continuar atirando no mesmo lugar. Ele sabe que é um... Ele sabe que é um... Ele sabe que é um... Locação feia... Ah, o cara voltou. Ele pode carregar e não se escondeu. O cara é corajoso. Inicio da rodada. É que ele não queria perder um draft de vista Puxa o meio Puxa o meio Mano Eu te juro Meu Deus É muito demente mano Nossa eu te juro né Eu não tinha passado da parede mano Eu vi metade do seu corpo só Vamos checar Puxa carro Inimigo atingido Tem um buraco Só um buraco Pode ir Um HP Um DHP Tô com 10 mano Tá vindo por fora viu Tá vindo por fora Quem falou isso? O V Team Ele tá nervoso E ele não vê o Team na partida Isso aqui ó Não vem por aqui não Olha que bela bala Puxa Por fora mano Ele fakeou Ele correu Abre a porta Mas ele não entrou Ué Eu acho que ele foi da roda Granada O que que ele fez mano? Ele ficou esperando o que lá? A escada do escritório e voltou mano Ele achou que ia vir costas No início da rodada Achou que você ia plantar esse Bicaracol de certo? É Ele foi na escada do meio Tá red Te matei sem sair do chão Ah seu nariz Ah eu só abri Você passou pulando Que isso ai do chão louco Você passou pulando Ah eu passei pulando Mas o tiro foi tudo É então não fala que você trocou sem pular Dois Nossa O chão um O chão um Dois Dois Tá ai já Se pá Eu tava red De qualquer jeito eu ia Cacho Passou esquerda De qualquer jeito Ai Dois O chão vai tomar um louco O chão vai tomar um louco Qual que vai ser? Vem a reclame NOOOOOO É o mesmo HS O mesmo HS que eu te dei Nas duas outras partidas Mas é sério Vem no lugar ali Vem no lugar Vem no lugar Abaixa Eu acho que ele não vai avançar não Cara Por que que o meu Fitomo Como ta mandando mensagem pra mim essa hora Eu perderia tudo no HP ali mano A equipe bravo venceu Ah O oftalmologista me colocou num grupo de whatsapp Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fudiu tudo Tô desruxado ai mano Posta ai Posta ai Posta ai calma Posta ai calma Posta ai O que? O Tim ta achando que eu tava sem vibrado Tem Tem direita em baixo Tava direita dentro de seu top Meu Deus do céu Tem um no tank Ah não era fecha Eu tava red Tem nada ai não Só acesse do buraco ai Resta tudo calma Resta tudo calma O rei dos HS ta car A bomba foi plantada Frente Frente Meu Deus Ele vai reclamar de novo Frente Ah meu Deus porque que veio todo mundo buraco mano Vem os 3 buracos mano Ah hoje nasceu o dia não Não é o dia dele né A equipe bravo venceu Ele ta só se lascando a maioria das partes Inicio da rodada Melhora sua mira Eu nem voo ai Porque Ah calma Ah Puxa o escritório O cara O cara Deu um tiro e falou dois ali Marcos Ah Me acertou O cara Deu um tiro e falou dois ali Marcos Ah Me acertou Tá só marcando a escada Voltou pro meio Distência Buraco 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 Esquerda Esquerda Dois buracos Mais um Mais dois buracos Mais dois buracos Deu um Deu um Pô 3 tiro no meio do cara Não sei como Pulo time Pulo time Mata esse VI Boa! Atalha da van, atalha da van! Boa! Menos 10. Olha o f*** desse cara! Olha o buraco de alguém, tô olhando quase. A bomba foi plantada. Meu Deus, ele reclamou que os caras estavam voando no janelo. Ah! O cara voando no janelo. É, só frente carro, só frente. Volta, volta, volta. Tá ali, tá ali, tá ali. Subiu, subiu o terceiro, subiu o terceiro. A equipe Alpha venceu. Copiou meu freg. Ganhei uma depois de umas 4.